Isso mesmo que você leu aí Vou contar pra galera aí Vem cá, vem cá, vem cá Por que que os cachorros cheiram toba um do outro? Essa história, meu trisavô que contou Pro meu tataravô O tataravô contou pro meu bisavô O bisavô contou pro meu avô O avô contou pro meu pai Meu pai contou pra mim, meu filhado pai Agora eu vou estar contando pra galera Segredo, não espalha pra ninguém, viu? Todo mundo tem uma curiosidade de saber Por que que os cachorros cheiram toba um do outro? Há muitos anos atrás Lá quando começou Saiu os cachorros Teve a festa dos cachorros Os cachorros do mundo inteiro Foi convidado Tinha muito vira-lata, fila Poldo, saberiano Pastor alemão Daí chegou os Rottweiler Só que tinha uma coisa Pra entrar na festa Os cachorros tinham que deixar O toba na portaria O ingresso era o toba Dos cachorros Aí, meu irmão Chegou todos os cachorros De repente, chega Os pitbullzão louco No bagulho As veias estufadas O ossos pra todo lado Daquele jeito Predador Querendo treta De repente, um Rottweiler, mano Encostou num pitbull Aí, o pau no eu E o pau moendo E o pau moendo O cachorro tudo saiu desesperado Desesperado Um pega o toba do outro Outro pega o toba do outro Quem sabia de quem que era o toba naquela festa? Pega Outro pega Coloca o toba um do outro E sai, mano Sem rumo Porque o pau tava moendo Consequência disso, mano Os cachorros procuram o toba Um do outro Até hoje Pra ver qual que é o seu toba Ninguém mais encontrou O seu toba próprio Cada um, mano Saiu com o toba desesperado E até hoje Um cheira aí O outro Pra ver se é o dele Mas ninguém achou ainda Essa é a história Porque o cachorro O cheiro toba um do outro